Desde a meia-noite do dia 9, os funcionários da Fundação Casa de Todo-Estado de São Paulo paralisaram com as atividades para reivindicar melhores salários. Segundo os funcionários de Araraquara, o aumento proposto de 6,17 não foi o suficiente, por isso recusaram, e até o momento não houve uma contraproposta. De início, foi pedido pelos funcionários um aumento de 53%. Os funcionários atualmente também não recebem a periculosidade e a insalubridade. De acordo com eles, ambos somente são recebidos por meio de solicitação na Justiça. A paralisação está funcionando parcialmente, pois 30% dos funcionários de cada setor estão em atividade, para que a ação esteja dentro da lei.